Eu cheguei aqui e guiarei o caminho até os mais longínquos confins do mundo, eu vou até o fim. One Piece 966 entra talvez para o haul dos melhores capítulos de toda a história da série. Oda praticamente mata teorias e reanima novas, principalmente sobre Barba Negra e seu corpo estranho, o que basicamente pode nos dizer o real segredo de ter duas Akuma no Mi. E eu vou revelar isso para vocês. Roger e Barba Branca é algo fora da realidade, imensurável talvez seja a palavra para ser utilizada nesse momento. Rayleigh, Buggy, Shanks, Marco, Inuarashi e claro, Oden. Um capítulo com muita informação e para bagunçar a sua mente. Quer saber os segredos desse capítulo? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Ivan Dior, Ivan Denara com mais um vídeo para vocês. Como você está tão bem, fala a verdade. Que capítulo foi esse meus amigos? Eu confesso que para mim acho que foi um dos melhores, se não o melhor capítulo de todo One Piece. Eu me emocionei. Confesso para vocês que em alguns pontos eu cheguei a me emocionar, saudosista que eu sou, mas já vou chegar nesse ponto. Calma, calma, calma. Primeiro se inscreve aí se você é novo no canal. Ativa o sininho para receber todas as notificações. Escrita Mangalático, dispara o like. E olha só, para você que quer acompanhar aí a paulada do Luffy em primeira mão. Kaido dando aquela porretada, o One Punch Man no Luffy. Aproveita que a Crunchyroll disponibilizou 14 dias gratuitos aí para vocês. O link está aqui na descrição. É Simulcast, lançou no Japão, lançou aqui. No BR você pode ver pelo seu tablet, celular, pelo seu computador e o melhor de tudo você ajuda os autores assistindo por meios legais. Fora isso tem diversas séries magníficas para vocês acompanhar. Então aproveita e o link está aqui na descrição, 14 dias gratuitos. E agora sim, vamos desvendar sobre Barba Negra, sobre o filho de Rox, Dizzebeck. Será? Tem muita coisa escondida nesse capítulo. Tem muita coisa, até peço desculpas porque eu acho que vai ser um vídeo bem longo. Mas eu não pude deixar nenhum detalhe de nenhum quadro de fora. E agora com vocês, One Piece 966. Bom, Oda praticamente enterra uma teoria que alguns gostam e reforça outra teoria incrível sobre Barba Negra. E vai surpreender vocês com as infos que eu vou jogar aqui. Começando aí pela história de capa sem apressar as coisas. Chifon acaba preso em um salão de cabeleiro pelos fuzileiros navais. Eu me pergunto se Bege acabará salvando ela agora e não acaba desencadeando uma caçada da marinha por ele. E por fim, quem sabe ele acabe encontrando alguém de suma importância para a história. Quem sabe os próprios revolucionários. E agora meus amigos, se segure aí porque esse vídeo vai ser o mais insano de 2019. O capítulo se inicia mostrando uma ilha bem interessante. Se você for no capítulo 140 agora, vai achar justamente esta capa aqui. Esse capítulo aborda sobre o reino de Droom. Então prepara a mente aí porque muita coisa vai se ligar a este reino nesse capítulo. Bom, começamos com Oden correndo pela ilha para enfrentar Roger. Porque ele acredita que tudo que ele precisa fazer é roubar o tesouro daqueles piratas. A tripulação do Barba Branca tenta deter ele e avisar. Mas ele enfrena-se e sem qualquer conhecimento de quem se encontrava à sua frente avança. Ele até derruba alguns piratas aleatórios ali da tripulação de Roger. Mas em sua frente entram duas muralhas dos piratas Roger. Rayling com sua sempre presença que quebra a quarta parede. E Scopper Gaban que curiosamente utiliza dois machados como armas. Os dois se preparam para fazer pedaços do samurai. Quando um despreocupado ou quem sabe preocupado Roger com medo de seus homens se ferir. Acaba deixando para ele cuidar daquilo. O Roger é o Luffy sendo idiota como sempre. Ele só queria lutar primeiro todo mundo. Roger fica muito feliz em ver Oden e manda um belo de um ataque. Uma nota mental aqui. Esse é o primeiro ataque que vemos Roger fazer em toda a série. E basicamente ele estava se divertindo quando o fez. Brincando com Oden. Bom Oden voa centenas de metros com esse golpe. Agora pensem por um minuto. Oden é um monstro não catalogado. Com 18 anos ele já se tornava um personagem que para os fãs era difícil fazer qualquer tipo de comparação em quesito de força. Ele participou da maior guerra de toda a série. A revolta do Harém e saiu vivo. E aqui o Roger o mandou voando com apenas um movimento e um belo sorriso em seu rosto. Oden é totalmente surpreendido pelo golpe. E quando ele volta para a batalha encontra a cena mais épica de todo o capítulo. Talvez de todo o ano de 2019. Roger e Barba Branca colidindo. Pessoal eu nunca vi nada parecido na minha vida. Eu vi Shanks e Barba Branca batendo armas. Eu vi Big Mom e Kaido entrando em choque. Mas Roger e Barba Branca são tão insanos nesta colisão. Na questão de força que o Haki ambos estão utilizando. Que cria um campo gravitacional que literalmente impede que as armas se toquem. Eu acho que isso é uma dica do que vem por aí nas evoluções do Haki do Conquistador. Luffy com esse poder amplificado pelas suas engrenagens. O que ele poderia fazer? Poderia chegar talvez literalmente ao ponto de repelir ataques de Akuma no Mi. Seria uma forma que eu consigo enxergar em sua evolução. Nada poderia talvez tocar Luffy. Se não tiver um Haki claro tão poderoso e equivalente ao dele. Menos os socos do amor. Porque esses ignoram a defesa. Bom essa colisão é tão forte que mesmo Mob Dick balança em alto mar. Grande destaque aí para a cara de pau do Roger. Dizendo para o Barba Branca entregar tudo o que ele tem. Os dois começam a lutar enquanto expressam quanto tempo faz. Desde que eles se conheceram e se encontraram pela última vez. As duas equipes de piratas entram em colisão por três dias e três noites. Porém no quarto dia eles param de brigar e começam a festejar. Exatamente. Esta certamente é a grande luta em que Bug cita que Roger e Barba Branca fizeram. Como eles lutaram em pé da igualdade. Eu gosto do fato de que esta luta foi fora da cena. Porque não há animosidade aqui. Ninguém está lutando pelo que acredita. E não há qualquer outro objetivo nesta luta. Além de lutar por nada. Sempre que houver uma luta emocional. Tenho toda a certeza que o Oda vai mostrar para a gente. Este confronto e estes sorrisos. São tudo o que precisamos para conseguir entender. Como é uma luta entre estes dois titãs. Eles também não estão dando tudo deste aqui convenhamos. Talvez a luta fora da tela que mais queria ver é a Kainu e a Okidi. Porém acredito que não mostrar nada desta luta ocorra devido ao mistério ainda mais profundo. Talvez com os Swords. E a Okidi se juntando ao Barba Negra. Agora vamos lá galera. Rayleigh que apenas observa a troca de presentes. Conversa com Vista. E eles acabaram entrando em uma conversa sobre os aprendizes. Marco, Josu, Tite. E do outro lado temos Bug e Shanks. Eles não parecem tão fortes. Mas as suas atitudes são impressionantes. Barba Negra, Shanks e Bug vigiam suas respectivas tripulações se encarando. Quando temos a conversa mais confusa de todo o capítulo. E reanima uma teoria sobre o jovem Barba Negra. Bug comenta com Shanks como Barba Negra ficou em guarda durante toda a luta sem dormir. Ele comenta ainda que aparentemente Barba Negra nunca dormiu antes em sua vida. E o Shanks de forma até inocente acaba dizendo que isto seria bom. Porque ele poderia viver duas vezes mais e aproveitar todo esse tempo. O Ace no capítulo 440 ao encontrar Barba Negra em sua caçada. Diz que Barba Negra já viveu o dobro que ele. E certamente é por esse fato dele não dormir. Mas o que isto nos revela? Isso revela como Barba Negra talvez possua duas Akuma no Mi. Vamos lá. No SBS do volume 88. Oda respondeu a uma pergunta de um fã. Sobre a origem dos membros da pior geração. Se eles existissem aqui no mundo real. E ele deu uma resposta interessante para Barba Negra. Ele nasceria na Somália. Para aqueles que não sabem. A Somália é um país totalmente devastado pela guerra que fica ali na África. E há muitos conflitos com outros países acontecendo há muito tempo. Guardem esse fato. Lembra da capa que eu falei no começo do vídeo conectando sutilmente o reino de Drum aqui? Pois bem. Luffy e Sandy no capítulo 134 tem uma conversa interessante. Enquanto Luffy e Sandy estão carregando Nami pela montanha nevada ali no reino de Drum. O Luffy conta a Sandy que as pessoas nos países nevados não dormem. Porque se dormissem elas morreriam. Isso é interessante porque o Luffy menciona justamente na ilha de Drum. E a mesma ilha em que Barba Negra esteve anteriormente. E por que Barba Negra estaria no reino de Drum? Porque ali era um lugar de médicos bem renomados. Os melhores do mundo antes obviamente de Wapol invadir o lugar. E ele deve ter ido saber mais sobre a sua estrutura biológica. Sandy pergunta quem havia dito aquilo a Luffy que as pessoas nunca dormiam. Se foi o Usopp que disse aquilo para o Luffy. Obviamente nosso cozinheiro prevendo que seria uma mentira se esta informação viesse do nosso Deus Narigudo. Mas o Luffy disse que quem lhe contou isso foi um cara em um bar. Bom, Luffy até esse ponto da história tinha ido em apenas três vilas. A vila Fuxa, onde ele obviamente nasceu. A vila Sirupi, vila de Usoppi. E a vila Kokoyazi, Denami. Nestas vilas a única vez que vimos Luffy em um bar foi na vila Fuxa. E o cara que Luffy sempre conversava nesse bar não era outro senão aquele que ele ouviu a história de pessoas que nunca dormiam. Isto mesmo. Shanks, ele contou isso a Luffy. Oda conectou esta frase nesse capítulo de forma incrível. Utilizando a mesma imagem da capa colorida que se passou na ilha de Drum. Bom, no SBS do volume 63, Oda desenhou todos os chitibukais atuais daquela época quando eram crianças. E é assim que Barba Negra foi retratado naquele período. Ele está chorando e é noite. Então podemos assumir que ele não consegue adormecer. Além disso, observe só a neve empilhada perto dos seus pés. Possivelmente Barba Negra cresceu em um país que estava em meio de uma enorme guerra. E ele nunca conseguia adormecer por medo de que sua vida pudesse ser tomada no meio da noite por uma força totalmente oposta. Luffy e Barba Negra sempre são apontados como semelhantes em diversos aspectos. Mas tem valores completamente diferentes. Isto pode ser um efeito causado pela forma como os dois cresceram. Doflamingo chegou a afirmar em Marineford que Crianças que nunca viram a paz e crianças que nunca viram guerra tem valores diferentes. Luffy cresceu em uma ilha relativamente pacífica. Enquanto Barba Negra cresceu no meio de diversos conflitos e guerras. Esse primeiro ponto nos revela o que levou Barba Negra a ter uma visão completamente diferente da vida e do mundo em comparação a Luffy. Mas não acaba aqui. Isto pode nos revelar porque Barba Negra tem dois poderes. Um boato conforme relatado por Jabura da CP9 é que Akuma no Mi abriga demônios reais que lutarão quando colocados próximos um do outro. A batalha resultante disto destruiria os corpos dos usuários. No entanto, Blueno contradiz esta informação afirmando que os cientistas da Grand Line observaram que o fenômeno do corpo de alguém se autodestruir só ocorre quando se consome duas frutas. Barba Negra foi capaz de obter e controlar dois poderes completamente diferentes de frutos ao mesmo tempo. E através de um método ainda desconhecido. Ele foi notado por ter uma estrutura corporal única. E Marco acredita que esta é a razão pela qual ele conseguiu ingerir dois poderes das Akuma no Mi. Seguindo isso, podemos talvez colocar que Barba Negra anula esta briga com a Yami Yami no Mi. O único fruto capaz de anular poderes. Porém, existe um risco absurdo quanto a isso. Barba Negra precisa manter ativo o poder da Yami Yami no Mi dia e noite sem parar. Se ele dormir, o poder do seu fruto da escuridão cessaria e isto causaria a sua morte. Ou seja, Barba Negra não pode nem mesmo ficar inconsciente em luta porque vai ocasionar a sua morte. Barba Negra basicamente ativa dentro do seu corpo o poder de anular as coisas da Yami Yami no Mi. Ele rouba a fruta de Edward de alguma maneira ainda desconhecida. Seja sugando sua essência com a escuridão. Colocando uma fruta próxima para capturar Aguragura quando deixasse o corpo de Barba Branca. Ou consumindo alguma parte específica do corpo de Edward Newgate. Com isso, ele fez uma separação dentro do seu próprio corpo. Não dormindo nunca, o seu poder de anulação nunca cessaria. E com isso, ele conseguiria utilizar Aguragura em uma de suas mãos. Inclusive, por curiosidade, se você procurar imagens do Barba Negra agora utilizando o seu poder. Vai notar que a maioria dos ataques da Yami estão em sua mão direita. E os ataques da Aguragura sempre na mão esquerda. Pode variar, mas é uma coisa a se notar. O discurso de Barba Negra sobre os sonhos sem fim chega ainda mais intenso. Considerando que o homem literalmente não pode dormir e nem sonhar. E você, o que acha? Qual seria esse segredo do Barba Negra? Você concorda com isso? Teorize e deixe aqui nos comentários. Porque, por enquanto, os Capitães e Odem discutem os escritos que Roger encontrou há 13 anos atrás. Mas não consegue ler de forma alguma. Um detalhe, 13 anos atrás foi basicamente próximo ao incidente de God Valley e a queda de Zebek. Rox estava mexendo com os tabus do mundo e certamente isto tem a ver com os Poneglyphes. Possivelmente em God Valley, Roger aprendeu sobre isso e como o governo queria esconder todas estas coisas. O que acabou acendendo sua chama por essa aventura. Odem acaba explicando que o que ele tem ali é um código secreto utilizado pela família Kozuki para transmitir segredos dentro de sua própria família. Sempre o primogênito aprende esses segredos. E aqui ficamos sabendo o nome da última ilha dos Logposes. Roger diz que conseguiu os escritos desse Poneglyph ao chegar em um ponto que ninguém nunca chegou. A ilha de Roadstar. Eu me pergunto se esse Poneglyph ainda continua nesta última ilha ou se algum Yonkou já se apropriou dela. Além disso, nesta ilha, uma ilha chamada Roadstar, fala a verdade, é quase um farol dizendo que alguma coisa vai rolar no espaço ou na lua. E o fato de Roger saber que ainda mais alguma coisa lá fora, mesmo após esta última ilha dos Logposes, que ele não poderia passar daquele ponto sem um mapa específico, pode ter sido descoberto com a voz de todas as coisas que ele possui. Ele quer ir para esta ilha. Como ninguém nunca esteve lá, ele completaria a sua viagem ao redor do mundo. Ele sabe que quatro pedras vermelhas o levarão até a última ilha. Mas o governo proibiu qualquer um de ler estes Poneglyphs. O que acaba deixando ele perplexo porque ele sempre imaginou que estas pedras tinham apenas histórias escritas nelas. Mas aparentemente elas também contém um mapa. E há rumores de que há um tesouro enorme nesta ilha final. E é por isso que o governo não permite que ninguém vá para lá. Tudo parecia apenas um boato, mas quanto mais Roger aprendia sobre isso, mais parecia verdade. E Roger quer chegar a esta última ilha e se tornar o maior pirata de todos os tempos. É legal que o Oda não mostra ele dizendo as palavras. Isso lembra muito Luffy dizendo, eu vou ser três pontinhos para Ace e Sabo. Luffy disse que se tornaria o homem mais livre do mar. Isto fez Rayling chorar quando ouviu estas palavras. É sensacional. Oden fica encantado por Roger. E Roger escandalosamente pede para emprestar Oden por Wani se ajoelha perante o samurai. Barba Branca é contra desistir de qualquer membro de sua família. E que cena épica, meus amigos, os mares balançando ao redor da ilha faz você pensar duas vezes antes de querer enfrentar esta fruta em uma batalha marítima. No entanto, Oden não pode deixar de ser atraído pelo pedido de Roger. E antes que ele perceba, ele acaba concordando em ir nesta última jornada. Notem que as falas de Oden são deixadas como se estivessem sendo escritas em seu diário. Para quem acompanha o canal, deve ter visto o vídeo que eu fiz quando eu disse que esse diário de Oden talvez seria o motivo do ataque de Kaido ao Wani. Oden vai colocar diversos pontos da jornada final escritas ali. Os piratas então partem com Barba Branca extremamente marrento por Oden partir com Roger. O ovo ainda está no navio de Roger. E estamos próximos de saber o que diabos tem ali dentro. Agora galera, coisas tão pequenas e ao mesmo tempo tão interessantes acontecem dentro do navio de Roger. Roger e Rayleigh segurando Ryori e Momonosuke nas mãos parecem extremamente felizes. Roger diz que não se lembra a última vez que ele segurou um bebê no colo. E Rayleigh diz que aquilo o lembra sobre os velhos tempos. Isto começa a tomar forma na minha mente com talvez Shanks ou Buggy e o suposto filho de Rox de Zebek. Talvez Roger tenha adotado esta criança após a queda do grande pirata. Ray dizer que isto o lembra os velhos tempos não é coisa colocada por acaso aqui. Esse capítulo é uma bomba de informações. Oden acaba descobrindo que Nekumamushi e Inuarashi decidiram acompanhar eles a última jornada e entraram clandestinamente mais uma vez no navio. Ele também fica sabendo por crocos que Roger tem apenas mais um ano de vida. Roger não se intimida com isso e diz que viverá ao máximo mas por isso ele tem pressa. E a partir daqui galera eu confesso para vocês que eu me emocionei bastante. Ao ver o Knock Up e o Oro Jackson sendo jogado nos céus eu me lembrei da primeira vez que eu vi Luffy entrando nesta jornada. Bateu um saudosismo muito forte com esta cena. A equipe acaba indo para Skypiea e encontram o sino de ouro que Roger diz ter uma voz forte saindo dele e dizendo algo sobre uma arma poderosa. Oden lê e observa que fala algo sobre uma arma chamada Poseidon. Roger então pede a Oden para escrever uma mensagem e isto por fim mata qualquer dúvida ou teoria sobre viagens no tempo ou que Roger podia escrever na língua antiga. É legal que temos uma mensagem deixada por Oden também completamente inédita. Estas mensagens são tão poderosas e incríveis é impossível você não se emocionar ao ler elas e pensar em quão perto estamos de tudo terminar. Que saudade de Oden nos lembrar dessa inscrição agora nesse momento. É quase como um refrão em uma música. Uma chamada de volta para o início da nossa própria jornada como leitor de One Piece. Se você está lendo One Piece há pelo menos alguns anos agora conhece o sentimento do que eu estou falando. Lemos pela primeira vez essa inscrição no sino dourado de Roger no capítulo 301. 665 longos capítulos atrás. O ano era 2004. Para mim eu era um jovem e ainda continuo aqui. Veja até que ponto esta história magnífica chegou desde então. E agora eu vejo a inscrição que Roger deixou ali e sinto algo completamente novo e inédito. Eu cheguei aqui e guiarei o caminho até os mais longínquos confins do mundo. Eu vou até o fim. Essa é a frase escrita no sino dourado de Shandorah. A mensagem de Roger para qualquer pirata que ali chegasse e soubesse que ele estava entrando na maior aventura da sua vida. Mas mais que isso, era uma frase para você meu amigo. Eu acho que uma frase que literalmente expressa tanta emoção só pode ser respondida com outra frase que vem de um pensamento, acredito eu, coletivo de todo fã de One Piece. Eu cheguei até aqui, seguindo o maior pirata de todos. Até os longínquos confins do mundo eu seguirei por toda a jornada com você. Obrigado por nos guiar até o fim. E esse é o capítulo 966 galera, que capítulo sensacional. Eu me emocionei lendo, eu me emocionei com essa... Ao ver essa mensagem deixada no sino e eu voltei muito no tempo ali. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, provavelmente o último capítulo do ano. E que capítulo para fechar, fala a verdade, sensacional. Vai ter mais vídeos aí antes de fechar. Eu não vou ver se eu faço um compilado, um dos melhores momentos de One Piece de todo 2019, baseados obviamente no mangá. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Me digam o que acharam das teorias que eu coloquei nesse vídeo sobre Barba Negra, as suas akumanumi, o fato dele não dormir. Sobre Rayleigh segurar uma criança misteriosamente, dizer que aquilo fazia ele se lembrar dos velhos tempos. Galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse capítulo, desse vídeo, o tanto que eu gostei de fazer. Para mim foi fenomenal, emocionante, sensacional. Igual vocês que acompanham o canal durante todo esse tempo. Então, muito obrigado por chegarem até o fim. É isso aí, até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui. Fui.